Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Quanto tempo eu vivi a procurar por você, meu bem, até lhe encontrar Mas se você pensar em me deixar, farei o impossível pra ficar Até eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Você pode até gostar de outro rapaz que lhe dê amor Carinho e muito mais, porém mais do que eu ninguém vai dar Até o infinito eu vou buscar E então eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Toda minha vida eu já te dei, e agora já não sei O que vou fazer se te perder eu morrerei Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Toda minha vida eu já te dei, e agora já não sei O que vou fazer se te perder eu morrerei Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também Abertura